Olá, amigos! Estamos com Daruma-san, que sempre nos apoia. Obrigado! Meus amigos, conforme dissemos e repetimos várias vezes, os ventos do norte vão transformar o mundo nos próximos 20 ou 30 anos. Confiram depois. Por isso, as esquerdas e aliados estão em pânico, ou estão desesperados, porque percebem que o seu fim está próximo. Eles pressentem que serão desmascarados e severamente punidos. Vocês vão ver, e eles merecem. Por isso que a nossa bruxinha major diz que há análises e suposições de que narrativas de golpes, perseguições, prisões, são tentativas desesperadas, cortinas de fumaça, para encobrir o que se trama, o verdadeiro golpe. O departamento de propaganda do governo, vocês já sabem, muitos já vêm aí, as TVs já iniciaram a campanha golpista. Por isso que a nossa, é, o nosso aí, a Belinha Ratti, ela sabe das coisas, vai pra lá, vai pra cá, diz que, ela que diz, viu? A possível trama é corroborada pelos fatos recentes. Todos estão vendo. Um, a vitória do loirão lá no norte. Dois, o desastre nas eleições de 22 agora do governo. Três, a impopularidade do governo está rastejante. Quatro, o casal governante ridículo e vergonhoso para todos os brasileiros. Cinco, todo dia, toda hora, um escândalo de incompetência, bandidagem e ladroagem. Poderíamos ficar falando o dia inteiro aqui, mas não precisa, né? Até a nossa tartaruguinha, Camê, sabe de tudo e já está andando até de costa, viu? É, de tanta vergonha. Meus amigos, Doces Castela nos apoia e filtros Panasonic, o melhor do mundo. Ouçam a Rádio Nikkei 24 horas. É só acessar Rádio Nikkei Web. É, ouçam. Bom dia a todos e até a próxima.